DJ Dinho, o original Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Rafaela Santos A favorita Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte